Só pode ser brincadeira, não é possível, hoje é primeiro de outubro, olha aí ó, fogo na fazenda de novo, quem pode vencer, eu não tenho respiração mais, olha aqui como que já pegou fogo, a fumaça que tá, olha do outro lado como que tá de fumaça, tá pegando fogo lá na frente também, bom, eu vou ali na frente filmar pra vocês, eu tô passando as últimas notícias de Itapura, mas eu tô vencendo rapaz, tá todo dia fogo na fazenda, eita nóis, é Itapura que acontece isso. Olha como tá isso de novo ó, pegando fogo pra todo lado, é brincadeira, pintando de novo a rua, porque estão pintando ali ó, porque acho que o fogo atrapalhou né, estão verificando ali ó, Acabou a internet, acabou a energia de novo, as carretas aqui de água, o fogo queimando ali também ó, mas olha lá como que tá de fogo, acho que é lá pra lá da ilha solteira agora. Olha aqui rapaz, o carro da energia já vem arrumar, mas olha aí ó, como tá de fumaça ó, olha como petrejo, olha, mas olha a rua tá cheia, olha como que tá, não dá pra ver nada, 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 Tudo pegando fogo aqui na lateral também ó, tudo pegando fogo, o que já tava pegou de novo, ó, é um fumaceiro terrível, não dá pra ir pra frente, olha aí, não dá pra enxergar, se o fogo bater lá agora. Ih rapaz, olha aqui ó, olha o fogo aqui ó, eu vou voltar pra trás, olha aí ó, olha rapaz, cheguei em cima do fogo, tá tudo pegando fogo aqui ó, eu sei lá o que que é isso, eu não posso ir pra frente, olha aí ó, é só fogo, é só fogo aí ó, beleza? Então eu gravei pra vocês verem de novo o fogo aqui ó, não dá pra ver nada ó, tá vendo? Tudo cheio de fogo, fumaça, fogo ó, eu cheguei na boca do bicho ó, o caminhão de bombeiro ali ó, caminhão de bombeiro tentando apagar fogo aí ó, beleza? Então fica assim. Tô botar ainda, largando o pau ó, é, mas tá meio perigoso, né? A gente não sabe o que tem lá na frente, aí o cara vai correndo, se vir um de lá, descontrolado. É, por isso que eu falo pro senhor, eu vim até aqui, vocês, tem que vigiar, né? É, é verdade. É, a gente tá guardando aqui, não tem problema, aí ó, como que tá o fogo? Ah, o camarada foi correndo, acho que encontrou um obstáculo lá, já veio de ré ali ó, aí, tá vendo? Foi largando, foi largando o pau ali, mas, acho que assustou lá, que não dá pra enxergar, se não vim de ré em cima do carro, beleza? Aí, virou, aí ó, beleza? Aí os carros tá passando. Olha lá, ali é o, é o do parque ali, o pomerio trabalha mais que não sei o que, agora nessa época, ó. É que aí, tentando arrumar pra nós aí. Nossa, ficou aqui ó. Mas como que foi? O que? O que aconteceu? Não, ele correu. Ele correu? É, ele desceu a máquina, pegou fogo, ele saiu também. E aí? Caiu, entendi. Ele é um terrão vindo aqui. Ai, caramba. Ele é primo de uma menina que louca na igreja, nós, de Pereira Barreto. Mas ele é daqui de Itapura? Pereira, Pereira. Ah, e o nome dele? Ó, o pessoal conhece ele aqui por, Souza Fazera. Mas aí, no caso aí, aí você escreve do papo, teve de pegar o corpo. Pegou. Hum. Desse jeito aqui ó. Que o, aquele cara caiu lá no chão, rapaz. Nossa, ele não foi na mão sua. Ah, depende do nariz. Eu acho que ele caiu na mão. Mas o braço, os braços até assim, saiu a carne, saiu tudo doce. Ah, é? Saiu tudo. Caramba. Mas tá na corda essa cinza aí, ó. Caramba. O braço dele que ficou até bom. Ah, é? O braço daqui, assim, pelas cabelas, sapecou, queimou tudo, né? Orelha, tudo. Queimou a máquina? Queimou? 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 300 metros. A gente tá vendendo. Então vamos lá. Luizão, posso pôr esse vídeo no canal? Ah, tá, tá. O bom medo tá pôr no água ali, ó. É. Não dá pra enxergar nada por causa do sol, né? Mas tá bom. Tá bom isso agora, hein, Luiz? Eu acho que dá, vamos? Agora dá, ó. Vamos embora, agora vai. Não, tá, ó. Fica com Deus, viu? Tudo de bom, hein? Passa ali, ó. Você vai ter que ir lá no trevo da fazenda. Ah. Chegou no trevo, você pega pra esquerda, tudo pra direita. Lá no bambu? É, a hora que você entrar, aquela entrada do bambu, você pega beirando essa cerca. Ah. Vem pra cá. A estradinha faz isso, que ela dá no brevinho ali. Olha que ela dá no brevinho, você vai derrubar aqui. Ah, beleza. Tô molhando, fogo vindo de lá pra cá, ó lá. O fogo e o cara da caminhonete vindo atrás de mim aqui. Olha lá. Olha o fogo que tá pegando lá, ó. Arrasar a varela. Tá vendo? Aí, ó. Muito fogo, né? Muito fogo ali, ó. Dá uma manhada. Olha o fogo que tá pegando ali, ó. Olha. Tá vindo. Tá vindo bem forte. Eu não tô enxergando nada por causa do... Do sol, ó. Mas dá pra ver, ó. E ele vem com tudo, ó. Vem com tudo ali, ó. Vai dar pra pegar, mas eu não enxergo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mas é um ar quente, 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 quente. Não tem mais internet. E também não tem mais energia, né? Aí o fogo tá alastrado, tudo de novo. Fala que a empenheira, a barretadama lá, pegou fogo que acabou também lá. Acabou, ó. Pegou fogo lá primeiro, eles mandaram o caminhão pra lá. Aí, aqui ficou desarmado, né? Aí, ó. Então, passando pra vocês aí, ó. Fogo de todo lado, de novo. E o vento tá forte, aí que pega bonito, né? Aí, ó. Aderça. Fica assim. Aí que tá os caminhões aqui, ó. 79, os outros pra abastecer de água ali. Aí, ó. Os camaradas todos trabalhando aqui pra apagar o fumaça ali, ó. Olha lá, tá dando um rodamuinho lá na fumaça, ó. A fumaça ali, preta, tá dando um rodamuinho, ó. Olha lá o fogo pegando lá, né? Então, a gente vê que veio os trabalhadores aqui, mas a gente tá vendo que foi pegado. E aqui a Regina vai dirigir o caminhão agora, ó. Fazendo, pegando fogo? Quatro. Mas por que pega fogo assim? É muito seco. Bombeiro, ó. Polícia ali, né? Tá pegando fogo ali embaixo, ó. Muito fogo ali, ó. Ó, fogo tá espalhando pra todo lado aqui, ó. Tá vendo? Lá na beira do rio, pegando fogo, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Um fogaré danado. Ó, ali tem uma zema, parece. Vamos descer até lá pra ver o que que elas tão fazendo ali. Acho que tão bebendo água ali, ó. Beleza? Fogo na fazenda, mas a gente tá vendo pro lado de cá, ó. Onde não pegou fogo. Ó, tem máquinas trabalhando lá embaixo. Ó, mas onde não pegou fogo, tem água aqui, ó. Não dá pra enxergar nada. O sol tá atrapalhando, mas, ó. Ali tem a zema, ó, bebendo água. Tem um pouco de água aqui. Aí, elas tão bebendo, ó. Não enxergo nada do que tá acontecendo aqui na frente. O fogo lá embaixo. Eu tô, a oi aqui, mostrando pra vocês. Ó, duas zema aqui. E um monte daqueles um que come carniça, né? Olha elas aí, ó. Não sei o que tô focalizando. Não dá pra ver nada aqui. Olha elas aí. Tem fogo lá embaixo, ó. Tá pegando forte naquela mata, na beira do rio. Parece que já tem carro lá tomando conta também, ó. E aqui as duas zema aqui, ó. Pelo menos duas. Até mais uma lá na frente, ó. E elas tão aqui, ó. Bem mansas que são, né? Eu não sei se eu tô focalizando. Porque não dá pra enxergar no celular o que tô fazendo. Mas... Tô bem perto. Tô cinco metros delas, né? Aí, parece que ela não gostou muito. Ela tá indo embora. Mas ela deve ser a fêmea e o macho, né? Aí, ó. Eu não vou mais lá, senão eu vou acabar atrapalhando elas, né? Não sei se eu tô focalizando também, depois que eu vou ver no filme, né? Aí, ó. Ali tem outra lá embaixo. E o fogo comendo solto ali, ó. Eu tô apontando aqui. Não sei se eu vou conseguir filmar nada aí. Mas... Vou tentando. Beleza? Tá lá embaixo. Perto do rio. Só um... Olha ela bebendo água aqui. Ela tá deixando... Até o canarim tava aqui. Ela tá deixando ela chegar bem pertinho aqui. Eu não sei que... Mas é linda, né? Olha aí, ó. Linda, linda, linda. Olha o pezão dela na coisa. Será que ela não tá queimada, não? Olha como que bebe água. Ela enfia o bico, ó. Tá vendo? Não sei o que tá vendo, mas... Muito bonita ela beber água, olha. Não tem linha, não tem nada. Ela bate a água pra água e entra pra dentro da garganta. Olha lá. Olha. Tô bem pertinho dela. E ela tá com calor danado. Acho que tá toda queimada, ó. Ah, não. Olha. Ficou em pé. É grande, né? É aí, ó. Fica pra vocês aí. Turma do Facebook. Tô aqui, 5 metros da... Da Ema aqui, ó. Gravando fogo ali embaixo. Mas olha aí que bonito que é a Ema aqui, ó. Beleza? Um abraço. Se inscreve no canal Natal Calado no YouTube. Pra ajudar o Hospital de Amor de Barreto. Olha aí, ó. Como que é, né? Aí é a Ema. O trabalhador vai correndo, ó. Aqui de dentro é mais fácil filmar, que ela não enxergava nada por causa do sol. Mas a Ema, ela bebe água dando golpe na água, né? E lá embaixo, o fogo, ó. Na vareira grande de fogo. Então, fica assim pra vocês verem. Eu tô filmando aqui, mas a matinha beira rio, eu acho que vai tudo pro brejo. Já tá no brejo, né? Mas vai acabar. Beleza, então. Beleza não, né? Eu falo beleza, dá a entender que é beleza, né? Mas é uma tristeza. Pegou também, olha lá. Do lado de cá, pegou também. Aqui a fumaça. Ali, ó. Não sei o que vai dar. Olha aí. Dá pra ver, sim. Aí, ó. Pegou também. Tá pegando também, ó. E o vento ajudando ali embaixo, tá pegando também. E, ó. Lá a matinha lá, tá pegando tudo. A mata, olha lá. E esse negócio parece que não vai parar nunca. Olha o poeirão que tá vindo ali também, ó. Muito vento e tá soprando esse negócio pra baixo. Pra pegar fogo lá embaixo. Olha lá, ó. É um desastre natural mesmo. Beleza? Então fica assim pra vocês. Olha lá embaixo, pegou também, olha lá. Não sei o que vocês vão ver. Ó, o caminhão de bombeiro lá na frente, olha lá. É caminhão de bombeiro pra todo lado, mas não consegue pagar. Olha lá. Não sei o que vai dar pra ver daqui, ó. Aí, ó. Panorâmica aqui, ó. Acho que eu não mostrei nada panorâmica aqui. Na frente, lá, ó. Caminhão de bombeiro. Caminhão de bombeiro. A de marcando a faixa. Marca. Tem que marcar de novo. Porque o negócio tá feio, né? Os caminhões... Os carros doidos pra ir, mas sai com medo. É uma faixa aqui, ó. Passou pro lado de cá, ó. Passou pro lado de cá. E tá vindo queimando até chegar aqui na frente. Vai chegar aqui na frente. Então, meu amigo, aqui, ó. Da rede. Essa rede é muito boa também. Eu também tenho a rede lá em casa. E essa não dá zebra, não, rapaz. Deu agora porque o poste pegou fogo lá, né? Mas eles estão aqui atentos, ó. Olha quanto carro da rede pra arrumar isso aí, rapaz. Ô, companhia boa é essa, ó. E a turma também, olha aí. Que beleza, ó. Então, conta com esses rapazes aí que vai dar certo, tá? E se você não é da rede, se torna da rede. Que é um bom lugar pra gente estar aí. Estamos aqui com o fogo da fazenda. Mas, ó, como tá atento, a turma da rede, ó. Turma da rede tá com quatro carros aqui já pra arrumar. Pra aí não ficar sem internet, né? Então, a gente pode confiar na rede. Olha o telefone da rede, ó. O telefone da rede é isso aqui. Você pode ligar e assim fazer seu plano lá, ó. Tem vários tipos de plano, mas não é caro não, ó. Telefone da rede. Beleza? Agora não tem internet. Passa o meu... Eu não consigo passar, porque eu tô sem internet. Mas você pega o meu número? Dá pra pegar? Aí você passa. A casa do Rogério. O pior é que o dinheiro tava lá, que eu demorou que é você que tava com a rede. Poxa, rapaz, que bonito, hein? Você vai passar na frente do carro, mano. É feio, mas é bonito, né? Diga se é bonito que tão feio. Ah, eu vi um trem desse ali embaixo. É esse aí que ele filmou, mano. Ai, caramba. Eu falei que eu tive um celular aqui. Aí ele colheu pra trás e trouxe a mão do bagulho. Fabrício, deixa eu jogar uma faca. Garantiu a pipa da barrada, os meninos pra pagar o futeco e perdeu o fumaço. Você quer anotar o telefone? Na verdade, tá aí. Tá lá, pambado, veio a fumar. Não esquece. O que é? É 997. É. Não, é 42. 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 Não, é 42.